A Avenida Venezuela é o principal corredor que liga o estado de Roraima à Venezuela e também ao estado do Amazonas. Além disso, abriga um comércio que cresce dia após dia. Para melhorar o tráfego neste trecho, a Prefeitura Municipal de Boa Vista e também o Ministério dos Transportes resolveu reestruturar a avenida. Hoje estamos começando agora essa reciclagem desse pavimento todo, vai ser nas duas vias, que inicia aqui agora no posto Trevo, na rotatória do Trevo, na Praça Três Nações e vai até a rotatória do Ibama. Pode se estender um pouco mais ali até Iecoelho, ali no Caranã. Os serviços serão feitos da rotatória do Trevo, que já está parcialmente bloqueada. Durante o período em que a avenida ficará em obras, a Prefeitura Municipal de Boa Vista vai criar rotas alternativas. Tudo isso para não prejudicar o trânsito no local. Esse serviço que está sendo previsto e que vai ser executado dentro da Avenida Venezuela, no segmento da Avenida Venezuela, ele está inserido dentro de um contrato maior que o DENIT tem, que prevê a restauração da BR-174, desde a rotatória do Trevo até o acesso à pedra pintada. A reestruturação será nas duas vias, totalizando 4 quilômetros de obras. Nós estamos, então, fazendo uma parceria e nós vamos poder recuperar toda a Avenida Venezuela, trocar o asfalto, nós vamos ter a avenida como a cidade merece, integrando a avenida à cidade e podendo a Prefeitura agora dar o tratamento e ter as condições que precisa para um lugar tão importante como esse. A PREgeturação será nas duas vias, Chicas, das assembleias. Então, quero ver a questão, beleza. Obrigado, ministro especialista. Obrigado, vocêが converter. Legal! Legal! garantir a uma ele! Legal! Legal!